Quem viu, quem te vê. Estamos na Praça Santo Antônio em Paramirim Bahia, debaixo do famoso tamarindeiro. Quantas histórias tem aqui, as pessoas, muitas gostam de ficar aqui em tempo de festa, carnaval, Santo Antônio. E hoje, hoje é que dia? Dia 26 de fevereiro de 2022. Se fosse um ano normal, isso aqui, uma hora dessa estaria bem diferente. Todo enfeitado, com palco, várias barraquinhas vendendo seus lanches, suas cervejas, suas bebidas. Pula, pula para a murecada. Muita animação, muita alegria, mas nada, 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 nada. Hoje o que temos é isso, praça vazia, solidão. Oh, tristeza. Depois do coronavírus, nossa vida praticamente acabou. Ainda mais a parte cultural foi para o brejo, mas com fé em Deus, se Deus quiser, ano que vem, vamos ter uma festa de arromba. É o Brasil todo, é o mundo todo, nesse clima de velório, mas a vida é assim mesmo. Tem seus percalços, suas subidas, suas descidas e vamos vivendo como Deus quer. Olha nossa matriz de Santo Antônio. Também não tivemos Santo Antônio no último ano. Quem sabe, dia 1º de junho, essa praça não volta a ser a praça do forró, a praça da alegria. Tomara. Vamos aguardar, vamos esperar que coisas melhores virão por aí. Praça Santo Antônio em Paramirim, dia de carnaval. E tá assim, nessa tristeza, só eu, eu e mais ninguém. Quem sabe, por aqui não tem algum fantasma que já curtiu muita festa aqui em outros carnavais. Várias atrações que ali passaram, igual calcinha preta, asa de águia, luiz caudas, ixi, muitas, amado batista, vitileu, tudo, tudo, tudo e hoje. Ó, 360 graus na praça de Santo Antônio em Paramirim, Bahia. A praça está vazia, a praça está uma tristeza só. Mas é isso aí, valeu. E até mais, até o Santo Antônio, se Deus quiser. Carnaval esse ano não teve, nem aqui, nem em Salvador, nem em canto algum. Valeu pessoal, até mais. Valeu pessoal.